Corrida e até mesmo cabo de guerra. São algumas das atividades que marcaram a noite desta quarta-feira com os alunos do primeiro ano do Colégio da Polícia Militar de Pato Branco. A atividade é chamada de acantonamento, com o objetivo de fortalecer os laços de amizade, companheirismo e pertencimento. Foram 121 alunos que participaram dessa atividade. Desses 121 alunos, 30 ingressaram esse ano no colégio, então essa atividade era voltada principalmente para esses alunos. Nós recebemos eles aqui no colégio, fizemos uma competição de ordem unida, depois nós fizemos uma corrida, fizemos um torneio de pênalti com eles, uma brincadeira de cabo de guerra e quase finalizando a noite eles passaram numa pistinha de rastejo, um negocinho assim um pouquinho diferente, uma câmara de reflexões para eles pensarem um pouquinho sobre a vida e aí já era quase uma hora da manhã, então já estavam cansados para que eles aprendam a valorizar uma casa, uma caminha quente. É muito importante que a gente valorize as coisas que a gente, às vezes, está acostumado no dia a dia. Já na manhã de hoje, a programação seguiu com a entrega de boinas a alunos do primeiro ano do ensino médio, com a presença dos pais. Foi com os pais, porque enquanto os alunos estavam aqui, os pais participaram de uma palestra com policiais e pedagogos nossos, onde teve um bate-papo sobre questões familiares, questões também da educação e esse é uma coisa que vai, a soma disso tudo vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Então, e aí concluímos todo esse trabalho hoje de manhã com o desfile dos alunos e a entrega da boina para os 30 alunos novos que entraram no colégio. Para encerrar, o comandante do colégio da PM, acompanhado de autoridades e servidores, inaugurou a nova Biblioteca do Educandário. Sim, estamos inaugurando, graças ao bom Deus, esse espaço aqui, a nossa biblioteca. Hoje ela ainda é uma biblioteca modesta, mas a gente quer fazer um grande investimento aqui, já começando esse ano, investimento em livros, né? Nós fizemos um grande investimento aqui estrutural e esse ano agora nós começamos um investimento em livros para que em curto prazo a gente tenha uma das melhores bibliotecas da nossa cidade.